E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar falando de uma plataforma, né? É um site de mineração passiva, mas que está lançando agora um jogo que vai estar muito top, eu creio. Mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto e bora para o vídeo, né? Então tá bom, a gente está aqui com a plataforma, o site é o Mindfarm. É um site, como eu falei, que ele tem especificamente o foco em mineração, mas agora estão lançando um jogo que vai ser lançado agora dia 22. Aqui, no grupo do Telegram deles, vocês podem ver já, mostrando a mecânica do jogo. Assim como eu mostrei também no início do vídeo aí, vocês podem ter uma ideia de como é que vai funcionar o sistema aqui deles. Estava no começo do vídeo aí para vocês entenderem. Vocês vão ter cartas onde vocês vão poder batalhar. O token deles é o TMG, beleza? TMG Token. Esse token é o token interno, tá? A plataforma está com uma promoção muito boa, muito boa mesmo. O que que acontece? Eu deixei o link aí na descrição para vocês estarem se cadastrando. Quem entrar pelo referral, além de estar ganhando uma mineradora, uma bateria na verdade, você vai ganhar uma bateria de 24 horas, vai ganhar um minerador, e ainda vai ganhar 5 tokens TMG. É muito? Não é muito. É equivalente a 50 centavos de dólar, mas já é alguma coisa. O token está no valor aí de 10 centavos de dólar, tá bom? Cada token. Então, você já vai começar com 5 tokens TMG, uma bateria e um minerador. Logo, logo eu já vou entrar no site aqui para vocês verem. Aqui está bem tranquilo, é muito legal. Vocês podem clicar aqui em acessar para poder estar se cadastrando. E aí vocês vão ver que o site em si, ele é bonito, ele trabalha com a forma de propaganda. Então, assim, assim como outros sites de Fawcett, né? Se bem que não é bem um site de Fawcett, mas ele imita um pouco isso aí. Como eu falei, estão dando a oportunidade de entrar totalmente free. E assim, no jogo que vai ser lançado dia 22 de janeiro, está próximo, o jogo em si, ele não é free. Mas tem como vocês entrarem free sim. Mas eu vou mostrar todas as mecânicas. Lembrando que isso aqui não é indicação de investimento. O site é de alto risco. Eu não fiz o saque, eu estou free nele. Eu vou ver ainda se eu vou colocar um dinheiro aqui. O investimento mínimo na plataforma são 10 dólares, que daria aí mais ou menos 100 tokens TMG. Então, eu vou aqui acessar com a minha conta, vou fazer o login. Estamos aqui na tela principal da plataforma. Aqui tem um tutorial basicão para você estar fazendo aí, caso tenha dúvidas. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, em poucas palavras, como funciona a mecânica da plataforma, beleza? Então, aqui mostra quais as minhas características. O meu robô, ele é level 1, como eu falei. A gente ganha esse robô, que seria a mineradora. Essa energia aqui é referente à bateria. Essa bateria, você tem ela de carga de 100 watts, tá? Esses 100 watts são consumidos no decorrer do dia. Todos os dias, a cada 24 horas, você tem que clamar e dar start de novo na bateria para você poder fazer seus ganhos. Aqui tem a quantidade que é minerada em tokens. Então, assim, a quantidade pequena que é minerada nos tokens aqui, ó, tá vendo? Daily Mining. Só que você acaba conseguindo fazer mais ganho com a expedição, tá bom? Primeiramente, vocês têm sempre que vir aqui em tasks para poder fazer as missões. Vamos mostrar primeiro aqui os itens que eu ganhei aqui em collection. E aqui estão os dois itens que você ganha no jogo, totalmente free para a sua mineração. Primeiro é o minerador, né? O Baby Miner. Esse Baby Miner, ele tem um poder de mineração de 1GHS. Esse 1GHS é o que vai mandar aqui, ó, na quantidade de tokens que você vai produzir. Esse mineradorzinho vai ficar minerando para você. E ele consome bateria. Então, por isso que você vai ganhar também essa bateria aqui. Essa bateria, ela tem uma recarga de 24 horas. Então, a cada 24 horas, como eu falei, essa energia aqui do lado vai zerar e você vai ter que recarregar ele automaticamente, beleza? Clicar em recarregar. E aí, o que acontece aqui? De vez em quando vai aparecer uma tela de propaganda aqui. Normal. Então, assim, não tem segredo. Como que vocês fazem para poder começar a entender a mecânica do jogo? Aqui em tasks, é onde você vai clicar para fazer as missões. Vendo aqui nas tasks, vocês vão ver que tem a parte aqui, ó, para recarregar a bateria. Tem aqui para fazer a exploração. Tem aqui para vocês entrarem no Telegram em espanhol. Telegram em inglês. E seguir o canal desde o YouTube. Eu adigo vocês fazer todas essas missões aqui. Principalmente essas duas aqui de cima, ó. Porque essas outras aqui, você fez uma vez e já não precisa mais fazer, tá? Está previsto que isso aqui é para dar pontuação. Mas, assim, você não está dando pontuação nenhuma. Mas o que acontece? Isso aqui já adianta para você conseguir fazer a habilitação da energia e começar a exploração. Que é onde você ganha tokens, sabe? Como eu falei, a quantidade de tokens que você ganha aqui na mineração é baixa. Porque a gente está usando o minerador free. A maior parte que dá uma quantidade de mineração boa é aqui, ó, na exploração. A exploração tem uma vantagem muito grande. Por quê? Porque na exploração, além de você ganhar o token, você vai ganhar também experiência. E tem uma possibilidade de ganhar cartas. Cartas de dar upgrade para poder dar um bust. Tem cartas para o modo Warzone, que não está funcionando ainda. E tem outras cartas aí, que é o minerador, bateria. Você pode ganhar tudo isso. Então, você simplesmente pega e clica aqui no local. Ele vai te direcionar para onde você recarrega a energia. Vocês podem ver que ele já me direcionou para a bateria aqui. Aqui mostra o potencial da bateria, tá? Quanto que ela vai consumir de token, quanto por mês, qual que é o poder dela. Aqui está falando a quantidade de power. E aqui é 8% aqui no poder de mineração. Então, tem todas as características. Quando você não fez aí a ativação, aparece com uma tela diferente. Vai aparecer um flag aqui debaixo da bateria para você recarregar ela. Feito isso aqui, já está feita a primeira missão. Você volta lá na task e vai para a próxima missão, que seria a expedição, que é onde vai dar a maior quantidade de itens. Voltando aqui, eu clico aqui em explore. Aqui vocês podem ver que é onde tem a parte da missão. Fica aparecendo propaganda aqui, não clica nisso aqui, tá? Download free, vídeo, aquelas porcaria todas. Porque isso aqui, tudo propaganda. E de vez em quando vai aparecer isso aqui. Simplesmente você aguarda o tempo passar e pula. É a forma que a plataforma monetiza. Descendo aqui, tem a parte da missão onde você vai explorar. Aqui já falo, reward. Você vai ganhar TMG token. E a quantidade de TMG tokens que você ganha é bem maior do que a que você minera. Tipo aqui, se eu minero aqui diariamente 0.05 TMG tokens. Numa missão dessa, eu faço 0.30, 0.40 TMG. É aleatório isso aí. E você vai ganhar o que? Você pode ganhar energia e cartas. As cartas são muito boas. Porque na questão da carta, é onde você vai começar a batalhar aqui no Warzone. Que é um jogo de baralho, como vocês viram no vídeo anterior. Então tem uma possibilidade aí muito interessante nisso aí. Aqui tá falando da questão do jogo de batalhas. Você simplesmente clica em explore. Aqui não vai dar certo. Porque você pode fazer essa missão apenas uma vez ao dia. Então você vai fazer... Diz que vai liberar mais mapas aqui pra você fazer. E ó, como eu tinha falado, eu cliquei e voltou pra mesma tela. Por quê? Porque eu já fiz essa missão e não vai me deixar fazer novamente. Tem a parte do story. É onde vocês conseguem comprar as cartas, né? Pra você ter o poder de mineração. É nessa parte. Primeira coisa, eles têm aqui duas boxes. Aqui, chest. Tem duas boxes aqui que você tem disponíveis pra compra, caso queiram. Na primeira box aqui, essa de 15 TMG. Você é um pacote amador, né? Onde você pode o quê? Vai ter três cartas aqui, do level 0 até o level 1. E aí vai vir o quê nessa box? Uma bateria de 6 horas, tá? Ou um bloco. E vai incluir também um baby miner. Então você vai ter outro baby miner. Eu não sei falar pra vocês, eu creio que seja somatório sim. Tipo, se você tem um baby miner já minerando. E tem outro, como você pode ter 15, eu creio que é somatório. Então você estaria aqui com dois GHS de level de power. Assim como as baterias também. Então nesse pacote você vai ganhar aí três cartas. Então é a bateria, o baby miner e um bloco aqui. Que esse bloco eu não sei bem como funciona ele. E tem o card aqui mais caro, de 150 TMG. Esse de 15 TMG, tá custando aí 1 dólar e 50. Então é bem barato. Só que assim, lembrem de uma coisa. O mínimo de depósito na plataforma é 10 dólares. Então não tem como você colocar 1 dólar e 50 aqui não. Então aqui ó, 150 TMG seria equivalente aqui a 15 dólares, né? Esse pacote, ele vai incluir aqui três cartas. Vai ser bateria de 24 horas e quatro blocos, né? Não sei. Um aniquilador miner. Então vai ter um minerador aniquilador. Que vai ter um poder de mineração mais forte. Caso queiram comprar diretamente os personagens. Vai ser simplesmente aqui ó. Miners, você vai ver os mineradores que tem disponíveis pra compra. Por enquanto aqui ó, tem pouco, tem 5 mineradores aqui. Tem o baby miner, que você ganha. Que ele custa aqui 10 TMG. Então assim, ele é bem baratinho. Ele é 1 dólar, esse baby miner. Tem aqui o aniquilador, que é o que você vai ganhar lá. Que ele é de 10 GHS. E ele tá custando 10 dólares. Então o poder de mineração dele vai ser 10 vezes maior que o poder de mineração desse baby miner que você ganha. Tem o enterprise, que seria 100 GHS. Ele vai tá aqui do valor de 1000 TMG. Então assim, tem esse outro aqui, o Sable FX, de 500 GHS, de 5000 TMG. E tem esse Azureus de 1000 GHS, que tá 10.000 TMG. Só deixando bem claro pra vocês, gente. Aqui nada é indicação de investimento. Eu tô apresentando a função free dele. Caso vocês queiram colocar algum valor aqui pra poder ganhar mais. Aí já é conta e risco de vocês, tá? Então assim, cada um vai medir aí até que ponto você tá disposto a minerar. Entre nosso grupo pra poder tá acompanhando também pra gente ver como é que vai ser. A plataforma tá muito nova. Como eu falei, tem muita função aqui que não funciona ainda. Então que fique bem ciente disso aí. Vamos olhar aqui nas baterias, né? Que seriam as energias. Temos aqui as baterias. A gente começa aqui com a bateriazinha de 24 horas. Mas ela tá aqui, ó. Então ela não é das piores aqui. Ela custa 70 TMG essa bateria. Como eu falei, aqui eu não sei se é somatório. Se você tiver duas baterias, se ela vai dar uma carga aqui maior. Eu creio que sim, tá? Você pode ter até duas ou é três baterias. Então a gente já começa com essa daqui de 24 horas. Tem a bateria aqui de 6 horas. Custa 10 TMG. Tem essa aqui, Omni Power, de 20 TMG. Que é de 6 horas, tá bem? Temos essa outra aqui de 24 horas a bateria. Se você clicar aqui em cima dela, você vai ver as especificações dessa bateria aqui. Então assim, não sei falar pra vocês se seria somatório. Mas eu creio que seja sim. Temos a bateria de 48 horas, que quer dizer que você não teria que ficar vindo aqui recarregando. E tem uma bateria monstra aqui de 30 dias, a Quantum. Que seria uma bateria que simplesmente você não tem que ficar vindo aqui hora nenhuma pra poder dar carga nela. Que é coisa de louco. Mas olha o preço também, né? E aí depois, temos aqui os Busters, que é onde você dá uma acelerada aí. Esse Buster só tem um aqui disponível aqui, ó. E ele só tem 43 disponíveis. Desse Buster. Ele custa aqui 1000 TMG. Tá? Ele aqui aumenta 1% de vida. E aumenta aqui em 300% aqui. Não entendi bem a função dele. Mas é isso aqui que ele vai fazer. Ele vai aumentar em 300% aqui. Não sei se é o farm do seu robô. Não sei. A parte da Estrategia aqui ainda não tem. E o Warzone seriam diretamente as cartas que você compra pra poder batalhar no Warzone, que vai ser lançado dia 20 e 2. Aqui vocês podem ver os personagens. Aqui, ó. Tem 10 de ataque e 1 de defesa. 15 de ataque e 5 de defesa. Lembrando que essas cartas você pode ganhar simplesmente na exploração lá. É claro que eu não sei qual percentual, que eles não especificam qual que é o percentual lá. De ganhar. Eu já fiz isso aí. Tem o que? Uns 4 dias ou 3 dias. Uns 4 dias que eu estou fazendo, mexendo na plataforma. Eu não ganhei nenhuma carta ainda. Deve ser bem difícil aqui. A carta mais barata aqui, justamente, é o Lireboy. Que ele está em 10 TMG. Eu tenho 5 aqui. Eu creio que eu vou comprar ela com o próprio Mineração Minha. Eu vou comprar ela pra poder testar. Não sei se tem um mínimo de cartas aqui. E aí tem outras aqui, ó. 25 TMG, 30 TMG. Não são cartas caras. Se for pra pensar, 15 TMG aí é em torno de 1,50 dólares, né? Então, assim, não é muita coisa, não. As mais caras aqui, ó. Tem a de 80 TMG aqui. Seria 8 dólares. Então, tem várias cartas. Eu não sei como é que vai ser o ganho. Eu sei que vai ser batalha player versus player. Então, tem isso aí. Aqui no Collection, é onde eu mostrei pra vocês que ficam todas as minhas cartas. Warzone não está funcionando. Quando você clica aqui, ele mostra a história de como vai funcionar. Aí, aqui tá falando. É um jogo de estratégia, tática. É no mundo virtual. Vai ser direto no computador, né? No navegador. E você vai conseguir batalhar player versus player. Aqui tá zerada aqui, ó. A liga. Vai ter ranqueamento. Nesse ranqueamento é onde vai estar o ganho do pessoal. Mas não está funcionando. Dia 22 está previsto aí pra funcionar isso aí. Beleza? Marketing. Ele não está funcionando. Tem a parte de tutorial. É o vídeo, né? Basicamente, que eu tô mostrando pra vocês. Em wallet aqui, é onde vocês vão ter a sua carteira com os seus ativos. Aí, aqui, simplesmente, você vai ter que ir lá na sua Binance. Beleza? Pegar, copiar o seu endereço. O SDT BIP20. Lembra bem. BEP20. Copia esse endereço. Coloca aqui. E manda salvar. Esse endereço vai ser o endereço padrão pra você fazer saques. E outra coisa. O saque tem um peguinha lá que eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Mas funciona dessa forma. Você coloca o seu endereço BIP20 aqui. O SDT. E salva que já vai estar tudo ok. Vindo aqui em parte de depósito. É onde você vai mandar valores pra plataforma. No depósito tem várias formas de você depositar aqui. Você pode trabalhar com o SDT. Pode trabalhar com Litecoin. Ou então Perfect Money. Como eu falei, que é o mínimo que tem depósito. São 10 USDT. Tá? 10 dólares. Esses 10 dólares equivalem a 100 tokens TMG. Aqui você escolhe qual que é a rede que você quer. E aqui tem o SDT BEP20. Litecoin. Perfect Money. O SDT TRC. 20. E Tron também você consegue mandar. Quando você clica aqui e manda continuar. Ele vai te falar. Vai te passar qual que é o endereço pra receber essas carteiras. Então não vou fazer aqui. Mas quando você clicou na moeda que você quer. Tipo, ah, vou mandar o SDT BEP20. Clicou em continue. Ele vai abrir pra você a carteira lá. Aqui até deixa você escrever menos que o valor. Tá? Mas o mínimo é 10 dólares mesmo. Então não adianta você pegar aqui e editar aqui. Aqui vai falar que vai ser 50 tokens TMG. Mal que você clicar em continue. Ele não vai deixar. Caso você fale assim. Ah, vou comprar o personagem lá de 100 dólares. Você coloca aqui o valor. Aí vai tá lá. Aqui é 1000 TMG. Coloca em continue. E aí vai aparecer o endereço. Assim você deposita. Pra você sacar já é diferente um pouquinho. Vamos aqui em if dual. E aqui ó. Tem falando dos valores que você quer sacar. O saque mínimo aqui é de 5 dólares. Tá? Então seria equivalente aqui a 50 TMG. É o saque mínimo. E aí tem uma taxa. Aí assim, a taxa deles já é alta. Pra quê? Pra poder estimular as pessoas a ficar reinvestindo a plataforma. Até porque, como ela é totalmente free. Você vai ter aí a possibilidade de estar reinvestindo valores. Pra poder ganhar as cartas e batalhar no Warzone. Que vai ser bem legal. Ou ganhar ou comprar. Como eu falei com o referral. Você já vai começar aqui com 5 tokens. Quase a quantidade pra você comprar já uma carta lá de batalha. E aí, ou então, sei lá, comprar lá mais uma carta lá de mineração. Ou uma carta de bateria. Como eu falei, você vai ter uma quantidade aí. Pra você praticamente comprar. Reinvestindo. Não adianta querer sacar logo de cara. Os depósitos são feitos. São processados toda sexta-feira. Que já deixa bem claro isso aí. Então, cai direto na sua carteira BEP20 da Binance. Então, você tem que pegar esse endereço aí lá. E depositar. Lá fala Binance, mas eu acho que aceita qualquer outra corretora também. Você vai colocar aqui. Na verdade, essa carteira WIFDual aqui. Ela já vai estar salva. Você pode ver que não tem como eu editar aqui. Ele aparece automaticamente depois que você salva. Aí, você vai colocar aqui o seu código. Que você salvou quando você cria a sua conta. E dá um continue aqui. Tipo, ah, fiz o saque na segunda-feira. Não caiu até agora. Os saques só caem. São só processados na sexta-feira. Toda sexta-feira cai. Então, é assim que funciona. Tem a parte do referência. Que é uma referência de três níveis. Então, assim. Tem essa vantagem também. Mas o mais importante é o quê? Você está podendo fazer totalmente free. A plataforma está bem intuitiva. Eu acho que compensa muito vocês entrarem. Vocês vão estar ganhando vários itens aí já free. Vai ter aí essa novidade do jogo que vai estar lançando. Então, assim. Vai ter mais outras coisas aí que estão anunciando demais. Tá bom? Então, assim. Tem muita coisa para lançar na plataforma. Que estão prometendo. Então, tem muita coisa para vocês estarem testando. Então, é isso que eu queria estar falando para vocês. Vai ter aqui a opção para vocês fazer download aqui via Android. Ou então, o Windows mesmo. Jogar no Windows. É só aguardar que os links vão estar disponíveis. Mas vocês já podem entrar e começar a fazer seus ganhos aí. Então, é isso que eu queria estar passando para vocês. Levem sempre Deus o coração na frente de tudo, né? E bora ganhar dinheiro, pessoal. Tchau. Tchau.